Olá moçada, beleza? Aí galera, vamos fazer uma apartação aí ó, o boiado já tá tudo no curral aí, são 51, ficou 3 pra trás de novo, e vamos fazer uma apartação aí, vamos tirar 18, 18 boi pesados aí, vamos tentar tirar aí com 15 arroba, apartar aí 450 kg, vamos tentar ver se vai conseguir tirar, se não conseguir, depois vamos fazer outra apartação, aí ó, tem um lotinho aqui em cima, outro que já tá no tronco pronto pra fazer, aí vamos fazer só vitamina neles, que é uma boiada que vamos matar com 30 dias, dependendo até menos, se der peso, beleza? Vamos começar o trabalho aqui agora, a medicação já tá tudo ali no jeito ali, o Zezão e a dona Maura já tá na balança, e aqui vamos fazer o seguinte, 450 kg pra cima, o curral aqui é 4 repartição, 4 gambiarra aí, e os que não der peso não jogam pra baixo, os que der 450 kg não jogam pra cima, se caso não der 18 ali, nós pega mais uns aqui embaixo, beleza? Acompanha no vídeo aí, já deixa o like aí pra fortalecer, e olha aí como é que tá a boiada, depois que chega no curral, o bicho fica bonito, tá com um pouco de mosca, vamos passar um purão no lom deles, e é isso aí, acompanha nós, já saiu 4, 3 bojá que deu peso, ó, tudo acima de 450 kg, tem esses aí ainda pra passar, tá meio arriscado e não dá não, ó, mas se não der depois na volta eles ali, tira uns de 440 kg, falta 10 kg pra 15 kg, tem aqui ó, o girão aqui vai dar, ó, esse aqui mesmo, se não der, nós vamos mandar ele, mas tem bastante boi pesado aqui pra trás ainda, beleza? Continua no vídeo aí, e a bezerrada tá lá, ó, lá fora lá, vou tentar subir aqui, vou mostrar pra vocês, lápis errada lá, tá apartadinha ali, até depois não deixar ela separada dos garrotes, beleza? Galera, finalizamos a apartação aqui ó, deu 22 boi, acima de 15 arroba, 450 kg, entrou uns aí de 430, vamos tentar tirar eles agora, nós achamos que não ia dar peso, aí acabou que passou da quantidade, vamos fazer outra apartação aí agora, tirar só de 450 kg acima, beleza? E aqui tá o lotinho que não deu peso, alguns aqui deu peso também, mas como lá já tava cheio, já tinha passado a conta, nós deixamos eles apartados aí pra baixo também, já, já nós separamos mais um aí e botamos no trato, beleza? Vamos acabar de finalizar aqui, vamos soltar esse lote aqui ó, pro pasto, e fazer outra apartação aqui agora, fica no vídeo aí, que no final do vídeo eu vou passar a média deles aí, peso de entrada no semi-confinamento, vamos tratar acho que 30 dias ou 20 dias, vamos mandar, só passar a carência da vitamina, vitamina acho que tem uns 10 dias de carência, daqui uns 20 dias nós mandamos embora. Vamos soltar pro pasto, todos os que não vai, saiu um ali já, ficou 3 boi pro lado de fora ainda, sempre tá ficando uns aí, de boizinho enjoado, de curral danado, olha aí, garrotão bom, isso aí é o que vão ficar, isso aí não deu peso não, deu bastante garrote de 440 quilos, dava pra passar duas cargas aí, mas o pasto da frente que não suporta eles, aí é bobeira, vamos tirar uma, depois nós tiramos outra, Aô nelonhão véi, pulador de curral, ó a garrotada boa, ui, vem, tá ocupado, mais 3 ali, daqui a pouco nós filmamos que vai ficar aí no trato, aqui é o boi que vai tratar ó, 18 boi, acima de 450 quilos, entrou só um de 440 aí, aí ó, boiada graúda, agora eu vou passar a média deles aí pra vocês, vamos fazer a média deles lá, vou passar pra vocês agora, vai ficar aí, começar a dar ração, daqui 30 dias, se não é uma manibora, só pra chegar mais uma carninha neles aí, pra não dar boi abaixo de 15 arroba, se não cai pro preço de vaca, vou tentar botar pelo menos as 16 neles aí, fechou? Continua no vídeo aí que nós vamos lá fazer a média agora, passada, beleza? Bora aqui pro peso da boiada, galera, aqui ó, 18 animais, 18 boi, só deu um aqui de 440, cadê ele? 440 aqui galera ó, ficou enganada, aí tinha um boi de 450 quilos lá, o que que nós fez? Como eu falei no vídeo anterior, que eu ia apartar 18 boi de 450 quilos, aí você fala, mas Marlon, como é que você sabe isso aí? Galera, é porque eu sempre peso o gado, tem o peso do gado aqui em casa, aqui ó, de 60 dias atrás, já tem o peso dele, já sabia que tinha bastante boi de 420 quilos, aí eu já sei mais ou menos a quantidade de quilo, que minha boiada ganha aqui a pasta, com proteínado, então aqui, aqui de casa mesmo eu já me planejo, e já sei mais ou menos o que que eu posso tirar, e foi do jeito que eu pensei mesmo aí ó, deu bastante boi de 450 quilos, até sobrou boi, de início nós, é, começou a pesar, eu achei que não ia dar a boiada de 450 quilos, aí comecei a botar uns boi de 440, mas aí, chegou no final, deu muita boiada galera, deu muito boi de 450 quilos, aí nós fez outra apartação, apartamos e tiramos só de 450 quilos acima, aí entrou só um de 440 que veio enganado, mas tá de boa, é, também ele chega, não queria tirar boi abaixo de 400, de 15 arroba, que é um trato aqui rápido galera, tá, chegando a época da seca já, poucos dias de chuva aí, então nós temos que acelerar ela aí, vamos tratar dela 30 dias, só para chegar mais um pouco de carne, do jeito que ela tá aqui já dá para mandar galera, mas é meio arriscado, chegar um boi lá no figurífico lá, e acabar quebrando um pouquinho, que nem um boi que não é tratado, pode chegar no figurífico lá, machucar, quebra um pouco ela, já cai para o preço de vaca, aí que eu tô, tô pensando em fazer aqui, tratar só uns 30 dias, conseguir botar mais um arroba nelas aí, em 30 dias, e, e mandar embora, só, só isso mesmo, então vamos fazer a média aqui galera, já somei aqui tudinho ó, 276 arroba ponto 33, essa boiada tudinho aqui, como é que faz, tem muita gente que chega no, eu gosto de explicar bem, muita gente que chega no canal aí, tá iniciando agora, aí por isso eu faço um vídeo mais detalhado aí, que posso estar ajudando, o que tá começando, e o que já sabe também, vai ficar um pouco enrolado o vídeo, tem que atender a todos né, galera, se eu vou pegar aqui ó, vai somar tudinho ó, 450 mais 460, mas tudinho galera, somou tudinho, apertou igual lá, vai saber a quantidade, você vai dividir por 30, aí vai chegar nesse resultado aqui ó, 276 arroba ponto 33, essa boiada tudinho aqui galera, aí como é que não vão saber a média, nós já sabemos a arroba de tudo, 276 ponto 33, aí não vão dividir para a quantidade de boi, foi 18, 18 boi, aí aqui deu a média da boiada galera ó, 15 ponto 35, então esse aqui foi o peso de entrada da boiada, beleza, espero que eu tenha ajudado vocês aí, deixa um like aí para fortalecer, e vamos acompanhar aí, a partir de amanhã, eu acho que já começo a fornecer ração, vamos iniciar lá, botar uns 4 quilos de ração, 3 quilos, o mau foco aqui é, tratar aí com 5 quilos de ração, tratar só uns 30 dias, 30 a 20 dias, implementação para ganhar dinheiro não galera, esse aqui é só para finalizar mesmo, para tirar do pasto a boiada, nesse aqui não é um boi que eu estou comprando, para engordar e ganhar dinheiro, então é uma estratégia para tirar o boi do pasto, já está chegando a época da seca, não consegui vender os garrotes, como eu falei que eu preferia vender eles garrotes, se eu achasse um comprador aí, pagasse um preço aí mais ou menos bom, mas como eu não achei proposta, nem ninguém queria comprar, então, essa estratégia aí, botar, trata aí uns 30 dias, só para ganhar um pouco de peso, e pegar o preço de boi, para nós estarmos mandando embora, beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado, se te ajudou, você já deixa um like aí, se inscreva no canal, compartilha para um amigo, isso aí ajuda nós demais, beleza galera? Então, até o próximo vídeo. E aí Obrigado.